Então, Cass, hoje a gente vai descobrir o que tem dentro de você e do KR. Sai fora, Julia, eu não gosto dessas coisas não, meu. Ai, eu vou correr, eu vou correr, eu vou sair daqui e tá fora. Não, Cass, mas são dos bonecos gigantes aqui do Minecraft. Não de você, literalmente, né? Mas é claro, você acha que eu teria medo de uma coisinha dessa, Julia? É óbvio que não, né, velho? Entendi agora, entendi. Ai, ai, galera, vai ser muito divertido esse desafio. Então já deixem o like e se inscrevam no canal, que é muito importante. Faz isso agora, deixe o like e se inscreve, ok? Então, vamos que vamos começar? Óbora! Agora eu quero ver isso. Vamos começar, então, por você, vai. Vamos começar, então. Tá, vamos começar por mim não, Julia! Ah, por quê? Ah, não, é o boneco, é o boneco. Eu acabei esquecendo, mas vamos embora. Ai, ó, não esquece, relaxa. Tem até uma plantinha aqui na frente. Ah, é? Tá, tá legal, tem um parkour. Mas, pera, eu não tenho essa planta aqui no pé. Mudei o parkour, vamos mudar, vamos começar pelo carrinho. Ai, mano, ai! Se bem que agora eu peguei o seu espírito de parkour, acabei morrendo. É, não, pelo amor de Deus, esse negócio de parkour, viu? Pelo amor de Deus, mas tem que aprender, Julia, é importante. Ah, e o que que tá acontecendo? É um bloco falso, mano. Ah! Agora eu entendi, que trollagem feia, hein? Que trollagem feia. Olha só, Julia, dentro de mim não tem nada disso que você está vendo aí, tá? Ah, ainda bem, né? Porque eu não gosto muito de parkour, não. Ah, bate a cabeça. Ô, ô, vamos no Kair primeiro? É, vamos no Kair primeiro, porque tá difícil. Ih, depois a gente consegue burlar o parkour, velho. Julia, eu odeio a parkour. Ô, Kairz, vamos você primeiro? Quê? Olha o que que tem ali. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, meu, é por isso que eu falei, vamos no Kair primeiro, né? Porque eu acho que é melhor, né? Vamos no Kairz. Ah, o parkour não é... Ah, se pensar, parkour nem é tão ruim assim, né? Parkour nem é tão ruim. Não, nem é tão ruim. Eu acho que o parkour é bom. Calma aí, que eu vou ver uma forma de julho. Ah, eu entendi, tem que ser os que tem o tapetinho, ó. Se não tem tapetinho, não dá pra pular. Tudo tem uma... Meu Deus, por que que eu caí aqui, mano? Não era pra eu cair aqui. E agora? Vai pra onde, hein? Eu tô ficando com raiva. Pera aí que eu vou te guiar. Só um minuto, só um minuto, deixa eu ver. E aí agora você vai pra... Será que esse aí não... Ah, tem lá... Mano, tem um bloco. E quando você pula... Quando você pula, você bate a cabeça. Aí tem que super descobrir aonde é que a gente vai. Não tá fácil não, tá, galera? Tá muito difícil esse desafio aqui. E é impossível. Ah, eu esqueci... Eu esqueço que o bloco é falso. Calma aí, mano. Julinha, quer burlar o mapa? Quero. Tá, então calma aí que eu vou arrumar um jeito aí de burlar o mapa. Ah, pegar bloco. Sempre bom, né? Sempre bom, né? Sempre bom. É, esse negócio de parkour nunca dá certo, galera. Beleza, a gente vai conseguir agora, galera. Sem nada, ó. Ó, Julinha, aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. A gente vem direto pra cá, Kers, ó. Ah, eu já tô bem aqui em cima. Olha que parkour facinho. Ai, meu... Pera, Julinha, cai. Ah, pronto. Vai, zou parkour, zou parkour. Se liga, dá pra vir direto por aqui, ó. Nem burlando parkour eu consigo, mano. Não acredito. É, então. Ali, ó. Ali tem uma escadinha. A gente vem e faz assim. Faz assim. Muito ruim. E aqui a gente... Cheguei! Ah, que fácil, meu. Que fácil. Achei muito fácil, cara. Caraca, não tem um bloco suficiente pra isso, não. Julinha, deu ruim. O quê? Você precisa chegar até aqui rápido. Tô chegando, tô chegando. Calma aí. Vamos passar por aqui. Calma aí. Tô indo, tô indo, Kers. Juro que eu tô. Por que você só não fez o que eu fiz, hein? Porque eu não tinha bloco suficiente. Não tem bloco, Julinha. Olha só. Agora a gente não tem bloco. Ixi, tem o Kers malvado e Kers normal. A gente tem que salvar eles, eu acho, Julinha. Ah, legal. Quando a gente pisa aqui, abre o portão. É, tô vendo. Tá meio de... É, tudo bem. Eu acho que a gente tem que salvar eles, mas a gente não tem bloco. Agora a gente tem. Agora a gente tem, exatamente. Vamos lá. Tá, só não pode quebrar, acho que do caminho deles. Nossa, olha o Kers bonzinho dá coisa boa. E o Kers malvado sobe. Hum, provavelmente a gente vai ter que enfrentar o Kers malvado. Então, quer deixar pra depois? A gente volta aqui ou quer enfrentar o Kers malvado? Não, mas a gente pode jogar ele na lava. Mas e se ele dropar item? Então, por isso que eu digo que é melhor a gente voltar aqui depois. É, vamos subir, ó. Aqui tem coisa pra gente minerar. Acabei de ver. Vamos lá, então. É verdade. Eita. Ah, legal. Ai, mas tem o que aqui? Ai, tem um minério... Nossa, tem minériozinho de diamante. Tem diamante aí no negócio. Eu peguei, peguei, peguei. Vamos ver se tem aqui. Tem uma picareta e um ouro. Ai, meu Deus, calma. Calma, deu bom, deu bom. Vamos pegar madeira agora. E aí dá pra fazer uma espada de diamante com os diamantes que estavam lá. Eu tô aqui em cima, consegui fugir. Ah, é? Ele tinha dois diamantes lá. Eu vou fazer uma espada de diamante aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui são blocos. Ah, se bem que não precisa. Porque o que é esbonzinho deve trocar dois diamantes por uma espada encantada. Será? Então agora tudo faz sentido. É verdade. E eu preciso da sua ajuda, Júlia. Porque eu tô preso aqui. Se eu sair daqui, eles vão me bater. Tô chegando. Ai, caraca. Calma aí. Calma aí, bloquinho. Minha amiga já tá vindo me salvar. Tô chegando, tô chegando. Vocês vão ver só. Ó, eu vou vir aqui e vou falar com o que é esbonzinho. Vou pegar uma espada com um sharp nesse cinco. Nossa, mas tá bom. E agora, vamos lá. Enfrentar eles, seus diamantes feiosos. Aproveita que eu tô aqui, ó. Eu tô distraindo eles. É. Isso. Os bichos são fortes, hein, meu? Eles são. E eles ficam empurrando os carrinhos ainda. Ai, meu Deus. Me bateram aqui. Me bateram. Olha, tá difícil isso aqui, hein? Eu acho que nós dois temos que ter isso aí, hein, Júlia. Põe. Tá, nós dois temos que ter isso aí. Calma aí. Eu vou fazer aqui um... Beleza. Eu vou fazer uma espada. Uma espada, não. Nossa. Tá horrível de subir. Eu tenho que fazer uma escada aqui. Urgente. Tá enrolada, meu. Não, pelo amor de Deus. Tá horrível de subir aqui. Pera, tá... O meu cé... Ah, tá. Pensei que isso era o meu cérebro. É o meu estômago. Nossa, mano. É estranho o meu estômago. Nossa senhora, esses desafios são cada vez piores, hein? Olha, vou te contar, hein? Eu não sabia que eu era assim por dentro. O que é? Tô precisando melhorar. Deixa eu subir aí. Sobe aí. Eu tô vindo por aqui. Distrai eles aí. Ah, morri! Olha, tá difícil isso aqui. Tá difícil isso aqui. Será que tem pedra por aqui? Calma. Nossa, esses desafios o Wesley ainda tá pegando leve com a gente não, viu? Tá nada. Ele tá querendo massacrar a gente. Ó, distrai eles aí que eu vou subir na escada. Aí da escada eu consigo bater neles. Aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo bater neles daqui agora. Fiz parkour. Ah, viu, viu? Vem. Aí, ó. Não dá. Mas daqui dá. Aí. Pronto. Problema, resolvi. Aí, mais ou menos, né? Mais ou menos. Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu vou morrer de novo. Mano, o que é? Eu tô falando sério. Vou morrer de novo. Que difícil. Mano, não dá. Eu acho que é melhor a gente pegar a TNT e explodir o Késin. Não, pera. Se me explodir, eu vou... O que você acha da gente ir direto lá pra cima? Hã? Tem lugar ali? Direto lá pra cima? Será que esses caras dropam diamante? É isso que eu quero saber. Eu acho que eles dropam porque eles são blocos de diamante. Então. Também não sei. Mas eu tô ficando brava. Aí que mora o problema. Ah, achei pedra. Achou? Tá, pelo menos agora tem uma escadinha, setinha, pra subir. Vai. Porque eu não sei quem fez uma bugadada no mapa aí, né? Não vou nem falar o que ele fez. Olha só. Vou te ajudar com uma espadinha de pedra, pelo menos. Eles são muito fortes, mano. Eu vou morrer de novo. Não é muita coisa, mas já ajuda. Ah! O que você acha da gente fazer um escudo, hein? Eu acho que é interessante. Eu acho que essa é a... É o nosso método, né? Calma aí. É. Ai, ai, tá. Não subi. Eu achei um modo aqui, ó. Mais eficiência, porém mais demorado. Aqui. Ai. Consegui. Achei um jeito também. Se eles me derrubarem. E eu ataco eles, eles vão lá e me atacam também. Toma essa blocahada. Essa blocahada tá forte, hein, meu? Mano, eles são muito fortes. Calma aí. Ah! Por isso que eles estão fortes. Fortes, esquece. Por quê? Porque eu tava no Pacífico, mano. Ah! Por isso que eles estão fortes, Júlia. Porque a gente tava no Pacífico, mano. É, agora o problema tá resolvido. Deixa eu ver se eles vêm pra cá. Só que agora eu tô com muita fome. Vem atrás de mim, seus bloquinhos. Aí, eu que tenho a espada mais forte. É, a gente tá com fome, mas é melhor do que eles não morrerem nunca. É, pelo menos, né, mano? Ah, não. Não, eu vou matar o Cass malvado. Eu tô achando que vai ser mais fácil de matar o Cass malvado. Ô, Cass, meu Deus do céu, esses desafios dentro de você tão fome. Eu já caí na lava, não acredito. Sai, sai, Cass. Aí, beleza, ele saiu. Vai. Meu Deus, peraí, agora ele me jogou na lava. Acho que ele se vingou. Tchau, Júlia. Ai, tu conseguiu. Vem pra cá. Vem pra cá, seu Cass malvado. Nossa, eu não tô conseguindo, não, hein? Ele é forte. A gente vai conseguir fazer nada no Cass. Eu acho que o desafio do Cass é muito impossível. Não, o desafio do Cass é impossível. Acabou. Olha, eu tenho uma teoria em relação a isso. A teoria é a seguinte, Júlia. O Cass é muito, muito forte, entendeu? E aí, o desafio dele também é muito, muito forte. Não, eu não gostei dessa teoria, não. Derrotou. E aí, veio o quê? Veio nada, velho. Nada, nada, nada. Tá, vamos derrotar os diamantes, então. A gente tá num negócio aqui, velho. E eu vou até quebrar esse bloco, caso ele... Ah, ele vai spawnar de novo. Legal. Ele vai, talvez ele volte. Já quebrei o bloco lá, pra ele não spawnar de novo. Pelo amor de Deus. Eu acho melhor a gente vazar daqui, isso sim. Aí, ó. Dá pra minerar aqui, meu. Por que a gente não minerou aqui antes, hein? Porque eu não tenho nada pra minerar, né? Eu peguei picareta. Que isso? Ele subiu aqui, atrás de mim. Eu subi, eu subi, Júlia. Eu subi. Aqui tem coisa aqui, ó. Tô nem aí. Bolei o mapa, Júlia. E aí, o que você achou aí em cima? Achei uma árvore de maçãs. Achei comida pra gente. E maçãzinha dourada também. Ah, boa. E maçã normal também. É, nossa, nossa, nossa dourada. Porque agora, o Kez entrou, os bloquinhos, o bloquinho entrou até ali em cima. Ah, saiu. Nossa. Cara, tem um iron golem aqui, Júlia. E se a gente jogasse ele aí embaixo, será que ele ajudaria a gente? Nossa senhora. Iron golem? Talvez. Acho que não. Eu acho que não. Vou pegar a ferno, que eu tô com bastante fome. Ah, tem um iron golem aqui também. Eita, fui bater nele e me dei mal. Ah, é porque eu tô aquele aí, né, Júlia? Olha só, esse desafio aqui não tá dando não, hein? Quase saí, meu. Eu já tô aqui em cima já, ó. Só vem. Já vou... Agora eu vou dar um jeito. Aqui, consegui. Derrotei o iron golem. Acho que eu derrotei um bloquinho, hein? Ele dropou diamante? Ele dropou ferro. Então não vale a pena, não. Não, o bloquinho dropou... Dropou... Ah, mano. Vem logo pra cá. Eu vou mesmo. Deixa eu pegar... Eu vou pegar madeira, porque aqui, ó. Eu consegui alguns ferros. Tem madeira aqui em cima também. Tem? Ah, então eu vou subir. Nossa senhora. Tem. Caraca, isso aqui é o desafio mais físico que eu já fiz. E a gente nem foi pro KR ainda. Que maravilha. Nem foi pro KR ainda. É, eu tô... Nem tô com medo, nem tô com medo. Não, que maravilha, assim. Tipo, top. Mas a gente vai ter que conseguir diamante, né? Você conseguiu subir, hein? Nem bloco eu tenho. Tá, eu vou te jogar uns blocos aí. Eu vou quebrar aqui o bloco do seu corpo mesmo. Onde você tá? Eu tô ouvindo você, mas não te vi. Tô no buraquinho. Eu tô no buraquinho aqui que tinha como minerar. Aqui, ó. Subi por aqui, ó. Nossa, galera. Hoje os desafios estão como? Aqui, ó. Sobe por aqui. Tô subindo, tô subindo. Onde eu subi? Tudo bom? Aí tem maçã, tem pão. Tem um monte de coisa aqui, ó. Oi, tudo bom? Opa. E aí, beleza? Aqui, ó. Eu vou te dar uma maçãzinha. É, vamos fazer aqui. Pegar a madeira, então. Que é o jeito. Olha, esse negócio não tá fácil. Não, imagina o do KR, que já tem lá os negócios de minério secreto lá embaixo. Mas o KR não é mais forte do que eu. Então eu acho que o KR deve ser fácil, né? Será? Vamos ver, vamos ver. Eu não tô achando, não. Tá difícil. É brincadeira. Na verdade, eu não sei. Olha, tem lugar pra gente subir aqui, Júlia. Tá. Tô fazendo aqui. E provavelmente lá na cabeça a gente vai ter que enfrentar o que é. Se eu não tô afim de subir lá na cabeça, não. É, mas aí a gente vai ter que subir, né? Vamos ver, então. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a vida vai nos cobrar isso. A vida vai nos cobrar isso. A vida vai nos cobrar isso. Ficha de escada pra gente subir aqui, ó. Que esse negócio é doido aqui. Calma aí. Bota escada aí. Só bora. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Quem tá lá, olha lá. Quem tá lá é só falar, né? Ô, Júlia, um pouquinho, hein? Se a gente não derrotou aqueles bloquinhos, imagina o Kés Malvado sem nenhuma armadura. É, com uma espada de pedra. Tá, vambora, Júlia. A gente não... Pera. Pera. Pera, ele não é do mal. Ah, fomos trollados. Fomos trollados, meu. Ah, mas pelo menos a gente conseguiu passar os desafios todos, né? Agora, como é que... Você tem picareta de coisa aí? De ferro? Eu tenho uma picareta. Eu tenho ferro. Só não tenho pedra. Pra fazer formagem. Bora fazer. Bora fazer. Não, pera. Você tem... Mas você tem o ferro normal do Iron Golem, não tem? Eu não peguei, porque tem um monte de mobzinho lá perto. Você tá de brincadeira, Júlia. Você tá de brincadeira. Eu não consegui pegar. E aí, ele sumiu? Deve ter sumido. Tá ali, tá ali. Não, não. Tá aqui, ó. E aí o Kés dribla um, dribla outro. E agora ele vai subir. Ele pode até morrer, mas ele vai conseguir. Ai, meu Deus. Tem um cara aqui em cima. Sai, sai, seu doido. Beleza, Júlia. Consegui. E agora dá pra gente pegar o diamante, meu. Dá pra pegar o diamante. Já faz a picareta aí. Já fiz. Não sou bobo nem nada. Aqui, ó. Um diamantinho. Doido. Quantos diamantes a gente precisa pra trocar com aquele cara doido lá? O Kés, né? Tudo bem. O Kés é o cara doido? Não, falei errado. Ele é legal, gente. Boa. Ah, então. É a quantidade que precisa, tipo. É, ah, se precisar de cinco. É, se precisar de cinco pra fazer um capacete, é cinco. Só que vem encantado já. Entendeu? Tá ok. Ai, meu Deus. Tinha um bloco aqui. O que esse bloco tava fazendo aqui? Seu bloco chato. Sai daqui, meu. Esse você vai ver só. Agora eu vou comprar as coisas aqui. E vou voltar e vou derrotar todos vocês, seus blocos chatos. Meu Deus do céu, velho. Esses blocos são muito chatos. Eu nunca vi um negócio desse. Caraca, meu. Chato igual... Chato igual o dono do corpo. Olha, eu não consigo passar. Eu não consigo passar. Falei besteira. Você conseguiu pegar o suficiente de diamante? Aí. Não, mas agora eu tô forte, pelo menos, ó. Agora eu resisto um pouco mais. Toma essa bloquinho. Eu preciso de picareta de diamante, de ferro. Você pode me prestar? Posso, posso, sim, que eu... Ai, meu Deus, tem que correr. Eu tô aqui, vem cá. Aqui é esse. Calma aí, blocahada. Calma aí, blocahada. Ai, ai, ai. Meu Deus. Vou morrer. Ô, Júlia. Que maravilha. Você acredita que... Você acredita que com todos esses blocos eu acabei morrendo ainda? Bom, vamos fazer o full diamante. Vamos sair daqui. Acho mais fácil. É só isso que eu quero fazer. Mas eu ainda quero derrotar esses bloquinhos chatos. Não, agora um conseguiu subir. Eu não sei como. Não, eu acho que eles ficam aí em cima, entendeu? Pior, acho que eu achei um jeito aqui. Olha só, eu tô batendo ele na escada. É? Na escada? Eu preciso de diamante. Tô chegando aí pra te dar a picareta. Tá aqui, tá aqui. Com licença, bloquinhos. Opa, muito obrigada. Valeu. Obrigada, amigo. De nada, amigo. Hoje tá difícil. Amiga, calma aí. Toma essa. Toma essa. Tá, vamos pegar aqui, galera. E aí a gente já pega o full diamante e dá o fora daqui, que eu não tô afim de me estressar mais com esses bloquinhos, não. Derrotei um, Júlia. E veio o quê? Veio o diamante. Diamante, ó lá. Boa. Finalmente. Tô pegando mais diamante aqui. E eu tô derrotando os bloquinhos feiosos. Vamos mais essa, bloquinho. Ai, meu Deus, eu vou morrer de novo. Dá pra fazer... Agora acho que eu vou conseguir fazer um escudo também, porque eu vou pegar pedra o suficiente pra fazer uma fornalha, que eu não tava conseguindo. Beleza. Nossa, agora vai, hein, Cass? Agora vai, derrotei mais um, Júlia. Mais um, Júlia. Boa. Toma essa, seus bloquinhos feiosos. Mais um. Eu nunca fiquei tão feliz em derrotar os bichos. Eu também não. Toma essa. E eles tão droppando diamante? Toma, eu já tô com um monte de diamante aqui. Ah, então deu bom agora, finalmente. Eu vou pegar bastante diamante aqui também, pra fazer o full. Já tenho 18 diamantes, meu. Vou voltar lá. Aê, boa. Consegui matar todos? Consegui matar todos eles. Boa. Ó, eu vou fazer aqui uma fornalha e vou descer aí. Nossa, finalmente, galera. Ufa, vou te contar aí, é um negócio difícil. Não, esse aqui merece um prêmio. Merece um prêmio de desafio mais difícil do universo. Foi. Foi o desafio mais difícil de todos. Bora. Vai, já peguei bastante diamante. Vou descer aqui pra fazer pelo menos um escudo pra cada um, porque a gente vai precisar. Ah, faz sentido, meu. Tá, enquanto isso eu troco o meu full aqui, que eu não tenho full. Vamos lá. Pegar. E boa. Agora sim. Eu já tenho muita coisa aqui. Um diamante encantado. Calma, essa tá espioso? Ah, é. Valeu, só tem empurrado o Kesarinho. Vou tomar essa de novo. Tem madeira aí? Tem crafting table? Sabia que eu não tenho uma madeira e eu tenho... Não, eu tenho três madeiras e nenhuma crafting table. Calma aí. Vamos ter que ir lá em cima. Vou na crafting table que tá aqui. Na verdade, tem crafting tables aqui. É, Júlio, o negócio tá brabo aqui. Tem a fanalha aqui, mas pelo menos não tem eles atrapalhando. Tá, vou fazer os escudos, hein? Beleza, tô descendo aí também pra gente ir pro KR agora. Pega aí, vamos lá pro KR agora. Nunca pensei que ia dizer isso, mas eu me cansei do caso. Nossa, eu também, hein? Nossa senhora. Pelo menos a gente ia ir, né, meu? É. É chato aí, velho. Ah, isso já é chato, né? É verdade. Quer dizer, não, não quer dizer chato, não, meu. Sai fora. Que comparação é essa? Ai, ai. Ó, passei aqui, hein? Cadê tu? Vou te dar teu escudo. Calma aí que eu tô voltando. Tô voltando, tô voltando. Aqui, tô aqui. Tá aí, aqui. Cadê eu? Tô vivo. Seu escudo, vambora. Vai, vamos enfrentar ali os desafios do KR agora. Meu Deus do céu. Agora lá vem, hein, meu? Vamos, vai. Aqui, ó. Lá vai. Nossa, mas é muito bicho. Tem lava. Ó, pelo menos agora a gente vai ter item de minério secreto, hein? Tomara, né? Vai saber. Então, eu acho que eles já naturalmente dropam minério secreto. Aqui, ó. Já consegui um. Já consegui um. Joguei um na lava lá. Ah, eu não tô queimando na lava. Ah, só desespero. Ai, os minérios... Ai, os minérios secretos queimaram na lava. Mas não tem problema. Tá bem, acertando você. Tem muito. Aí, toma mais. Você tem quantos? Não, não tem muito não. Eu tenho 24. Eu tenho só 12. Ah, eles nascem de novo. Nascem? Nasce ele. Invisível pra mim, tá? Você não tá vendo ele? Não, deu aquele bug. Mas não tem problema, não. Ó, aqui. Eu vou jogar todos eles na lava e vou ficar pertinho pra ganhar os... Legal. Aqui tá cheio de... Coisa. Isso. Pega bastante minério secreto aí, então. Já que você tá vendo eles. Porque eu não tô, não. Eu consegui, né? Que eu tô morrendo. Tô morrendo. Ai, 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 ai. Esse eu tô vendo. Calma aí, galera. Calma aí. Tu ouviu? Esse eu tô vendo. Aê. Consegui. Ó, subi aqui. Vou fugir. Agora sim. Vou fugir. É, vamos fugir, vamos fugir. Ah, Júlia, eu tô preso aqui embaixo. Meu Deus, tem outro parkour, Kair. Ou... Não cai aí. Que é isso? Parkour, Kair. Calma aí que eu tô subindo aí. Tem outro parkour, não cai. Pera, pera, Júlia, pera, Júlia. Eu caí. Não, é que eu quebrei debaixo de você. É, o buraco. Ai, meu Deus, tem... Tá, tem lava aqui. Você viu, né? Eu vi. Aqui onde eu ca... Eu quebrei não tem. Pera aí, deixa eu passar. Opa, não tinha lava, pelo menos, né? Mas agora tem, não sei porquê. Calma. Sobe aí. Calma aí que eu vou chegar até você. Só um minuto. Só não tem o bloco mais. Ah, não, tem algumas pedrinhas aqui. Boa. Eu vou fazer um spectrite aqui pra mim. Um setinhozinho de spectrite. Tirei, tirei lava aqui. Quebra aquele... Só quebra o do canto. É, eu também vou fazer o full spectrite aqui. E vou fazer uma espada também. Só falta uma crafting table, que não tem. Droga, deixa eu voltar. Eu tenho. Pera aí, eu tô chegando aí. Ai, meu Deus. Mas com esses caras aqui não vai dar. É. Realmente, não tá fácil não. Nossa, já nadei na lava de tudo quanto foi jeito hoje. Fazer pão, que eu tô precisando de comida. Meu Deus do céu. Tem, vai ir boa. Tem, tá aqui, ó. Tá, vou fazer aqui, então. É... Um full... Ah, legal, morri. Morri e dropei meus minérios secretos. Vou fazer um full... Dropei os minérios secretos que estavam na minha mão na hora que eu fui fazer. Que maravilha. Eu ainda falo, vou fazer um full... Aí, caiu. Já era. Caiu os negócios da tua mão aí. Aí, ó. Coloquei. Tô full spectrite agora. Nosso momento tá chegando, hein, Cass? Tá chegando. Tem que enfim, né, mano? Caraca, não, eu também não, hein. Você sabe fazer aquela espadona forte? Eu só sei fazer a outra. Precisa de estrela do Ned de Spectrite. Ah, pode crer. Bom, então tá aí. Deixa eu fazer aqui uma picareta de diamante. Um machado de diamante, caso precise. E vambora. Faz esses caras aqui de novo. Agora vai, hein. Ah, não, vou... Calma, essa. Essa eu tô passando, hein. Vou dar o fora daqui. Ó, é o seguinte. Tem um parkour aqui. Só que... Eu não gosto de fazer parkour. Só que temos esse problema. Não gostar de fazer parkour. Então, a gente vai pegar uns blocos aqui da perna do KR. E eu voto também pra não fazer parkour. Então é dois votos a zero. Dois blocos da perna do KR a menos. E vamos fazer... Tá legalzinho, Julio. É, isso aqui tá... Ah, é. Não tá tão ruim assim. Ah, sim. Porque essa mesa aqui não dá pra pular, meu. Aí me trollou, aí me trollou. Aí, ó. Tô falando. Não inventa de fazer parkour, que nunca é uma boa opção. Nunca é. Pronto. Cheguei aqui no topo do KR, hein. Tá nadando na lava, hein. É, tô até de boa. Ai, morri. Morreu. Ai, ai. Ó, fiz uma escadinha no KR. Agora eu tô aqui onde tem mais vinério. E aí eu tenho que subir aqui, pegar bloco. Que eu não sei nem onde tem bloco. Ah, pega do corpo dele. Peguei, mas os bichos não. Deixa eu passar e eu morri de novo. Ah, legal. Tem um esqueleto atirando em mim. Não sei de onde. Mas tem. Beleza. Tá difícil, tá difícil. Mais blocos do KR. Mais blocos do KR, eu acho que vou... Já sei o que que eu vou fazer, meu. Eu tô subindo esse parkour doido aqui. Que se não fosse assim, a gente não ia conseguir ir tão cedo. Que é difícil esse parkour, hein. Ele é grande. Eu espero que o KR me perdoe, mas eu tô quebrando a bota dele aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, legal. Tem um KR malvado aqui, hein. Ah, meu. Agora deu ruim. Agora pronto. É isso. Vou derrotar esse KR malvado. Tô subindo aí. Calma aí. Bloco, bloco, transbloco. Mas ele é fraquinho. Derrotei o KR malvado. Sabe o que ele dropou? O que que ele dropou? Nada! Que bom! Mano, tem mais parkour aqui. É sério isso? Pois é, tem. É aqui, ó. A gente... Era aqui. E aqui que era o KR. É, mas aí tem como subir mais, pelo jeito, ó. Vem cá. Ah, é verdade. Tem como subir mais. É, então. Aí, ó. Ai, meu Deus. É aqui. Mais escadinha, mais escadinha. Caraca! Nossa, mano, beleza. Opa, agora tem um KR malvado gigante. Oi, Júlia. Oi. Eu reparei uma coisa que eu acho que você não reparou ainda. O quê? É que o cérebro do KR é que é menor. Ai, ai. Que coisa, né? Feijãozinho, velho. É um feijãozinho. Ah, nossa. Não. Nossa senhora. Não, para. Essa espada aqui, dá vontade de pegar essa espada. E acabar com aqueles blocos de minério. Ah, tá, beleza. Eu pensei que você ia me acertar, essa espada, porque eu sou seu amigo. Não, não. Eu quero acabar com aqueles blocos de minério que fizeram a gente ficar mó tempão. Nossa, é verdade. Mas aí eu já acabei com ele também, né? Aí, ó. Tem uma espada pra você também. Valeu, meu. Ai, ai. Nossa, caraca. Galera, isso aqui foi o desafio mais difícil de todos, mas conseguimos. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho. Se inscreve no canal do KSK aí também. Dá tchau aí, KS. Falou, galera. Valeu, falou e tchau. E então, Muti, hoje nós estamos aqui pra descobrir o que que tem dentro da gente. Caraca, Tibim, que legal. A gente realmente vai descobrir o que que tem lá dentro. É, pois é. Temos aqui a gente... Mas, Tibim, eu já sei o que que tem na sua cabeça. Ah, eu também sei o que tem na sua cabeça. Você tem uma cabeça e dentro dela tem um porongo. É, e da sua cabeça tem geleca. Legal, hein? Legal, hein? Eu acho que a gente vai ter um pulmão, outro pulmão. Aí a gente vai ter... É, sangue, 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 sangue. É, eu não sei, mas, ó... Se você vai pra pensar, a gente tá no Minecraft. Então tem que pensar em coisas do Minecraft que vão ter aqui dentro. Hum... O que que você acha que vai ter? Eu não faço ideia e eu quero muito descobrir. Mas antes da gente entrar... Tem que entrar primeiro. Ah, tá, tá, tá. Antes da gente entrar, a galera tem que deixar o like e se inscrever no canal. Exatamente. Se inscreve e deixa o like aí que é muito importante. É, principalmente se eles estão muito curiosos pra saber o que que tem lá dentro. Ah, sim, eu tô muito curiosa. Quem que a gente vai primeiro? A gente podia tirar pedras pra tesoura, né? Pedra pra tesoura? Pode ser, pega aí. Não, vamos fazer... Tipo, tu tá gravando que foi scan? Tô. Tá, então vamos fazer para o ímpar. Tá, vai. Para o ímpar. Par. Tá. Tá, eu quero o ímpar, vai. Não vale roubar, hein? Tá, vai. Para o ímpar. Tu quer para, eu quero o ímpar. É isso? Isso. Para o ímpar. Quantos você colocou? Dois. Eu coloquei cinco, deu sete, então eu ganhei. Ah, você ganhou. Então eu quero que comece contigo. Pode ser? Ah, tá. Pode ser. Eu escolhi eu mesmo, então tá bom. Vamos embora. Ah, então tá tudo certo. Bora, bora. Dentro da Etibim tem vacas e villagers. Ah, que engraçado é você, hein, moça. Ah, cara. É, tem uma fazendinha aqui. Vamos pegar a coisa, então. Tem uma fazendinha. Eu acho que é porque tu gosta de hambúrguer, né, Etibim? Aí deve ser isso. Não sei. Não faz muito sentido. Tem muito de vaquinha, entendeu? Para fazer hambúrguer. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de bloco e coisa para subir, né? Comida e tal. Então a gente vai ter que... Tá, eu faço pão para a gente. Eu faço pão para a gente. A gente vai subir? Ah, a gente vai subir, claro. É, tem que subir, tem que ver o resto do corpo. Entendi, entendi. Claro, claro, claro. Eu não estou entendendo nada ali. Tem... Bedrock, né? É, bedrock. Nossa, sim. Que bizarro, velho. Será que a gente tem que subir pela cabeça? Deixa eu dar uma olhada ao redor. Calma aí. Ali, ali, Etibim, tem um buraquinho. Ah, tem um buraco? Aqui, ó. Ah, beleza. Tá, vai, vamos fazer. Você já fez crafting? Não. Tem que pegar comida, né? Eu passo para a gente. Eu já peguei, já peguei, já peguei. Tá. Ó, toma aqui, Etibim. O que que tu fez? Tomzinho. Bom, a gente fazer uma escada, né? Eu vou fazer agora. Ah, então beleza. Eu estou muito, eu estou muito versátil hoje, Etibim. Estou muito produtiva, cara. É, estou vendo, estou vendo. Está rápida para fazer as coisas. Demais. Eita, só que eu botei. Só porque eu falei. Aí, boa. A gente vai precisar de mais madeira. Eu vou tentar colocar e deu errado. Tem alguma coisa aí que não está aí, vai indo. É, tinha alguma coisa ali. Tá, Etibim, a gente vai precisar de mais escada. Tem madeira aí? Tenho. Peraí, deixa eu fazer. Boa. Aqui. Precisa de bastante? É, precisa de mais algumas, tipo umas nove, assim. Ah, nove? Meu Deus do céu, tá? Vou fazer mais. Faz mais, faz mais. Estou pegando as maçãs douradas. Tem maçãs douradas aqui em cima? Eu tenho doze. Estou chegando, estou chegando. É, pega a maçãs douradas aí, hein? Estou pegando, estou pegando. Estou colocando. Ai, desculpa. Aqui tem coisa de minerar, ó. Tem, tem coisa de minerar, a gente vai precisar com certeza. Ah, ó, top. Tomara que a gente tenha mais madeira. Ih, tem um. Uh, um. Iron Golem! Esse, sabe, esse aqui é o Iron Speck. Trite. De minério secreto, né? Eu tenho um nome pra ele, a gente deu um nome pra ele. Qual? Iron Speck. Iron Strike Golem. Ah, eu não lembro. Ai, foi mal, Muti. Você esqueceu, mas tem um problema. A gente vai ter que enfrentar ele. Ih, tem até um baú aqui, ó. Uma picareta, Muti. Mais fácil, né? Uma picareta de ferro. Uh, isso sim. Aí sim, aí sim. Tá, o que a gente faz primeiro? É, vou pegar esses minérios aqui. Pega ferro pra eu fazer uma picareta pra mim. Tá, é bom a gente fazer um escudo, né? Escudo é legal? Mas assim, a gente realmente vai enfrentar ele? É, eu acho que é bom pra gente conseguir evoluindo, né? Vai que tem outros desafios assim. Que às vezes aparecem os desafios de mob e tal. Ah, ele troca o picareta, né? É. Tá. Tá, não tem muito ferro aqui. Eu vou colocar pra assar. Mas eu só achei quatro. Então deixa. Então nem faz picareta pra mim. É, então. É... A gente faz espada, então? Não sei. Tinha... Não, vou fazer machado, não. Tem seis, tu falou. Ó, aqui tem também, Tibi, mais, ó. Mais ferro? Dá uma cavadinha. Aham, dá uma cavada. Ah, tem diamante. Tem até diamante aqui. Legal, boa. Boa, Muti. Ah, tem mais aqui, ó. Viu? Eu sou uma ótima... Caramba, é a camada, Muti. Ó lá. Nossa, maravilhoso, então. De nada, Tibi, de nada. Eu sei, eu salvei o time, Tibi. É, agora você salvou o time mesmo, Muti. Devo admitir. Me dá três diamantes pra eu fazer uma picareta? Eu quero te ajudar. Vai gastar... É... Picareta. Tem ferro lá na fornalha, eu botei. Ah, então tá. Então deixa. Aí, ó. Pega lá. Tem lá. Aí, beleza. Boa, boa. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer picareta de diamante, sim. Porque pode ser que venha... Spectrite. É, spectrite. Boa. Exatamente. Então tá, vamos pegar aqui. A gente vai precisar de armadura, hein, de diamante. Armadura? Pra enfrentar o golem. Boa. Será que tem diamante suficiente pra fazer? Acho que pra nós duas não, mas a gente pode dividir, fazer um peitoral, pelo menos, né? Boa, tá, tá. É isso, é isso, é isso. Quanto diamante você tá aí? Eu tenho 27, ó. Já dá pra fazer um peco. Caraca. Boa, boa. Um full. Um set. Aham. É. Boa, boa, boa. Calma. Eu tô pegando aqui também um... Tem bastante ouro também, nossa. Sim, nossa, a gente pode fazer massa dourada. Tá aqui, boa. Ah, tem muitas camadas de diamante, tá suave. Nossa, tem muito diamante, muito. Acho que nós duas vamos ficar full. É, full diamante as duas, eu acho também. É, beleza. Beleza, vamos pegar tudo aqui. Pronto. Beleza, acabou. Conseguimos a gente, Bim? Aham. Deu bom, deu bom. Eu tô com 24, então é exatamente um full, um full set. Eu vou fazer pra mim aqui. Tá, eu tenho 41. Caraca. Pois é. Eu te dou mais, calma aí. Vou fazer então uma espadinha. Eu só preciso pra fazer uma machada. Faz machada, machada é melhor que a espada. É, machada é melhor, né? Tá, vou fazer pra você. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. É, então. Ele é mais lento, mas não é muita diferença também. Calma aí. Ó, pega aqui. Dá uns diamantinhos aí, vai. Por favor. Por favor, Tibim. Não, pega aqui o machado. Deixa eu fazer. Eu ainda não craftei o full. Calma aí. É bom a gente fazer o escudo também, hein? Uhum. O escudo precisa de quê? É... Sei lá. É... Tu não sabe craftar. Tô brincando. Tu não sabe craftar o escudo, Tibim. Precisa de um ferro e madeira, amor. Ah, bom mesmo. Então, cadê o meu diamantro? Ah, legal. Você tirou e botou ouro. Sim, eu botei o ferro aqui, Bona. Ah, tá. Beleza. Tu acha que eu sou Bocona, Tibim? Ô, me dropa aí os diamantes pra fazer isso pra uma... O meu machado. Eu já... Ah, eu dropei o machado. Você não pegou. Ué? Aqui, ó. Mas eu vou dar a metade dos diamantes pra você. Tô. Ai, que humilde, cara. Ah, Tibim é muito humilde. Ai, ai, ó. Eu acho que dá bom, então. Já vamos enfrentar ele? Calma, tá. É, só acho que a gente podia... Tá bom, então. Já começou. Ele nem tá me atacando, mano. Nossa, ele não ataca. Ótimo, ótimo. Ah, legal. Aí sim. Vamos lá, né, mano? Assim é tão mais fácil pra gente. A gente se preparando. Tomara que ele vá pro Specterite, né? Porque se ele nem tá atacando a gente... É, então. Deixa eu ver. Será que ele tá preso, véi? Não. Ah, ele ataca sim. Ah, viu? Ele tava meio preso. Ai, 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 ai. Calma. Toma. Aê, boa. Boa, boa. Toma, toma. Mano, a gente tá combando ele, né? Uma hora vai. É, uma hora vai. Não, ele é forte mesmo, mas uma hora vai. Ele é muito forte. Aê, ó. Boa! Ele dropou 35. Vou te dar metade, tá? Boa. Tá, o que eu acho que a gente deveria fazer? Machado. Um machado. Eu sei fazer espada de Specterite agora, mas não adianta também. Não é mais forte que o machado. É, então. Só que o machado, ele consome muito mais, né? Tipo... Ah, mas nunca quebrou comigo. Tá, vou fazer um peitoral. Pronto, fiz um peitoral. Machadinho, machadinho e peitoral. Concordo, concordo, Tibinho. Concordei com você. Quanto sobraram aí, Tibinho? Quanto sobraram aí? Sobraram dois. Dá pra fazer um capacete pra ti, ó. Tó. Ah, valeu. Beleza. Ó, vou fazer aqui. Tu tem ouro aí? Ah, tenho. Eu fiz uma massa dourada. Ah, tu conseguiu? Boa. Isso que eu ia falar. Você tem quantas massas douradas? Eu tenho três massas douradas e três ouros. Mas deixa, vamos continuar. Vamos, vamos. Eu também tenho três massas douradas. Bora. Vamos continuar então, hein? Como é que a gente continua subindo? Eu acho que com a pica... Ih! Que barulho foi esse? Meu machado. Aqui, ó. Aí foi mal. Ah, uou! Aí foi mal, Lutz. Tá doida, garotinha. Caramba, meu. Ali em cima tem pedra só. Ah, vou continuar. Faz mais escada aí, eu vou... É, eu tô pegando aqui. Eu vou colocar. Se eu tenho quatro. Deixa eu ver. O que tem por aqui? Tem um labirinto? Não, não é um labirinto. Mentira. Não, não. Não, não. Eu tenho que continuar, eu acho. Calma, é? Vamos mais pra cima. Tem mais cara? Bota aí. Aê. Ah, isso sim é um labirinto. É. Tibim, a gente vai se perder. Vamos ficar juntos. Aqui! Achei! Eu acho que não é tão grande. Aê, boa. O que é isso? Pra descer? Eu não sei se eu achei. Tibim, eu acho que um... Ah, é, olha, vai. Continua reto, então. Irmão. Vai, quebra aqui, ó. Vamos continuar subindo. Eita, esse aqui demora pra quebrar. Eita, tem grama. Será que não tem alguma sala aí? Tipo... Não, vamos subir. Vem cá, tem... Você tem mais escada? Aí, ó. Tenho. Bota aí. Bora. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Itibim, socorro, socorro. Um monte de Itibim. Eita. O que ela tá falando? Fakes? Fakes? Não, elas são... Ai, elas são fakes. Elas são muito fortes, tio. Nossa senhora, mas a gente é forte também. Ai, ai, ai. Sai, sai. Nossa senhora. Tem uma casa aqui. Toma. Toma essa. Toma, toma. Toma, sua Itibim chata. Ai. Meu Deus. Boa. Boa. Matei, matei. Tô com três aqui, senhora de mim. Calma, tô indo aí, tô indo aí. Aí, boa. Eu achei que elas eram maiores. É, então. Elas são pequenininhas. Elas são pequenininhas, assim. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Que difícil. Meu Deus, mano. Elas são muito fortes, cara. São mesmo. Ai, ai, ai. Para, para, para. Para de me bater, sua fake chata. Ai, toma. Matei, matei, matei. Aí, ó. Mais uma. Mais aqui. Vem, vem. Vem. Vai, toma essa. Toma. Nossa, eu achei que eu tinha te batido sem querer, mas eu morrei de novo para a fake. Vai. Mais uma. Aê, conseguimos. Caraca. E agora, por último, tem uma escada aqui. Na cabeça. Tem uma escada? Isso, a cabeça. Uou. Opa, legal. Tem dois Creepers e uma Itibim gigante. Ai, esqueletinho. Ah, eles vão escondir minha cabeça, multi. Cuidado. Calma, calma. Júlia. Ai. Nossa. Nossa senhora, eu estou sem vida. Ô, multi, socorro. Itibim, cuida, 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 cuida. Foge, foge. Ela está presa. Oh, meu Deus, eu caí de novo, velho. Ah, ela caiu aí, multi. Meu Deus, toma. Toma. É, tem que prender ela no canto. Aí, ó. Toma. Aí, aí, aí. Prende, prende. Prende. Isso, isso. Não deixa ela secar. Ai, ai, ai. Calma. Toma essa. Toma, toma. Toma, toma, eu também. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Nossa senhora, está difícil? Meu Deus, meu Deus. Como é que era o nome dela? É, time Julia fake? É? Meu Deus. Vai, vai, vai. Dizer click, Tibim. Clica, 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 clica. Não adianta clicar rápido, multi. Eu sei, é que para manter ela no canto, né? Ah, tá. Nossa, está difícil aqui. Eu estou sem vida, calma aí. Ai, ai. Matei! Boa! Olha essa espada que ela dropou. O que ela dropou? Não vi. School Fire Swords. Swords. Que espada é essa? Nunca vi. É essa aqui. É. Nossa, que bonita. É, pois é. Bom, vamos lá para a multi agora. Caraca, esse vídeo vai ficar grande então, hein? É, vai, vai. Vamos e vamos. Calma aí. Eita, tem que descer. Ah, é o labirinto, né? Ah, vamos quebrar tudo. Agora já conseguimos. É, agora já era. É que agora vai ser mais fácil, multi. A gente já vai chegar lá com você preparada. É, exato. Ah, legal. Exato, gente. Legal, legal, legal. Tinha um creeper aqui embaixo. Cadê tu, Tibinho? Estou descendo. Estou aqui, multi. Caraca, tu saiu por fora real. Saí, né? Estava difícil. Beleza, vai. Vamos agora na multi gigante. Nossa, estou ansiosa, mano. Estou ansiosa, juro. Encontre o botão. Ah, que ótimo. Ah, legal. Que ótimo. Legal, legal. Onde está esse botão? Achei. Aqui. Também tem um. Ai, eu subi aqui para um monte de esqueleto. Não é esse botão. Não é esse botão. Ô, multi, está perto do... Cadê tu, Tibinho? Ai, eu estou aqui. Eu apertei. Nossa, tu simplesmente apertou sem mim, velho. Então, foi um erro. Porque eu estou matando um monte de esqueleto. Vou morrer, velho. Tem flecha caindo do céu. Tibinho, vai esperar. Ô, multi, está perto... Eu já achei, já. Achou, achou, achou. Nossa, eu estou comendo comida, porque senão eu vou morrer. Preciso sair daqui urgente, multi. Ai, o Creeper, legal. Nossa, eu fiquei com um coração e meio. Não morre, não morre, não morre. Você não achou o botão, multi? Achei, achei, achei. Estou indo. Oi, Tibinho. Oi, ei, ei. Ai, ai, ai. Muita flecha, que isso? Sobe, sobe, sobe. Ai, ai, ai. Boa. Tinha uns esqueletos ali, eu enfrentei. O que é isso? Por que você... Nossa, que medo. É vendedor, ó. Meu Deus. Ok. Infinity Catalyst. O que é Infinity Catalyst? Como a gente vai encontrar? A gente tem que conseguir. Não tem nada aqui, né? Essas gavetas, eu acho que elas são falsas. Tá. A gente vai ter que achar e comprar do cara. Acho que a gente vai ter que subir de elevador, multi. Então bora, Tibinho. Vem, vamos dar uma viajadinha, vai. Vai, dois. Ai, tomara que não tenha nenhum mob esquisito. Tem um Creeper aqui. Eita, tu bugou também? Buguei. Oh, meu Deus. Deu errado, Tibinho. Vem, vem, vamos fazer isso. Peraí, tô indo de novo, multi. Ah, legal. A multi quebrou o mapa pra conseguir o negócio. Que mapa? Tu quebrou aonde tá o botão. Quebrei? Quebrou. Tinha uns trigo na frente, então não tem mais. Ah, eu quebrei pra pegar comida, né? Ah, tá. Ah, beleza. Vai, vamos descer aqui. Uh, olha o que eu achei no meu inventário. Ah, uma espada de Spectre Art? Será que foi a coisa que dropou? Deve ter dropado. Você não achou de Spectre Art, não. De Avarit. Caraca. Essa espada mata com o Hit. Ah, mano. Eu acho que esse elevador está estragado, Tibinho. Não, acho que é uma de cada vez, multi. Tá, tá, tá. Vai, pode ir. Calma, vai. Uma de cada... Ou não. Ou também não tá funcionando assim. Tá, beleza. Não, deu, deu. Tô aqui, tô aqui. Tá, tô subindo. Calma aí. O elevador tá vindo. Tibinho? Oi, oi, oi. Vem, Tibinho. O que que é aí? O que que é aí, hein? Por favor, Tibinho. Ô, multi. Não é a multi. Tá, legal. O que? Eu tô caindo. Ô, meu Deus. Pronto. É. Tá, dá um Hit nela. Cuidado. Pronto. Mentira. É só um Hit. Você tem a espada, ela dropou o quê? Cata, lixo. Ah, boa. Aí, ó. Agora a gente consegue. Da hora, aí a gente pode pegar o que a gente quiser. É, ela. Pegar a espadinha. Eu vou pegar o peitoral. Você veio quantas? Veio 24. Ah, então deu pra pegar o peitoral e a espada. É, peguei também. Mas o peitoral já é ótimo, dá pra voar. E Tibinho, ó. Uhul! Boa! Ô, mas era isso, então. Na minha cabeça tinha a Multigrill, tu percebeu? Multigrill? Tu viu o nome dela? É. O nome dela era Multigrill, BR. Não era Multigrill, BR. Era Multigrill. Tipo os George Foreman da Polishop. Ah, beleza. Era o grill, meu irmão. Ai, ai. Galera, então é isso. Exploramos as duas gigantes aqui. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho. Se inscreve no canal da Multigrill também. Dá tchau, Multigr! Tchau! Eu tava tomando água. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau